Vou mostrar pra vocês aqui, um pouquinho. Só mata, gente, o sol. Daqui a pouco vocês se vão entender de nada. Bonito, né? Boa noite. 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 Deixa eu aproximar aqui o do sol, pra vocês verem. O matinho aqui é bem verdinho, porque chove bastante pra cá. Hoje o céu está vindo, muito bom. Queria ter mais bateria pra gravar pra vocês. Olha gente, que céu lindo. Olha ali, vou mostrar aqui assim. Eu sei que vocês gostam de ver, gente, o céu, o céu. Vamos tomar no banheiro do mundo. Isso é boa. Tomar no banheiro. Eu queria tomar no banheiro agora. Até que não tá calor aqui dentro. Mas lá fora o sol tá bem quente. Tá demais hoje. Tchau, foi, está aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, creio. Ai, eu sou. Tchau, tchau. A gente pode segurar vocês lá. Olha, gente, essa casinha. Tá dando saudinho. Quase chegando perto de casa. Quase chegando perto de casa. Quase chegando no perímetro urbano. Olha ali, gente. Oi, pesante. Vamos usar o... Olha aqui dentro da ferramenta e rio. Deixa eu mostrar. Deixa eu ver aqui. Olha aqui que legal. Eu acho bonito esses barrancos. Isso é só eu, né? Mas eu acho. Apesar de... Eu tenho uns gostos meio estranhos. Mas acho muito bom. A gente anda chovendo bastante pra cá. Eu gosto dessa minha região. Que ela chove. É tipo assim, faz um sol, sol, sol. Mas chove um pouco também, né? Aquela região extremamente seca. Aí, ó. Tá vendo? Essas partes aqui. Vamos olhar. Aqui, por exemplo, eu tô vendendo comida. Uma retro. Uma retro de cavadeira. Chegamos em uma outra cidadezinha. Chegamos em uma outra cidadezinha. Agora eu tenho que mostrar pra vocês como é que é. Eita. Tem uma loja aqui. Vocês estão conseguindo ver, gente? Gente. Espero que vocês estejam conseguindo ver direitinho o posto de gasolina, né? Vou mostrar aqui, assim, desse álcool. Vocês vão conseguir ver direitinho. Marca. Nossa. Bonita, essas árvores. Não, mas deram. Olha aqui. Acho que eles estão construindo alguma coisa, alguma praça, assim, sei lá, tipo... Todo mundo trabalhando. Pode trabalhar, pessoal, só pode trabalhar. Meus amores, então, eu vou ficando por aqui, tá? Vou subir esse vídeo, espero que vocês gostem, deixem muito, 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 muito comentário, deixem muito, 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 muito like. Que eu vou... eu vou tá agradecendo demais vocês, tá? Eu vou finalizar o vídeo porque eu vou precisar de bateria pra eu conseguir chamar o Uber, porque a gente já tá próximo de casa, tá? E o meu celular vai descarregar, tá? Vai com 10% quando eu comecei a gravar pra vocês. Mas eu espero que vocês gostem, tá bom? Não se esqueçam de deixar um like, que eu agradeço muito. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Beijo carinhoso, pessoal. Até mais. Eu vou editar agora esse vídeo, ele vai subir assim, talvez eu coloque uma música, né? Porque o áudio não ficou muito legal. Mas é isso, tá? Meus amores, super beijo. Até mais. Um super beijo. Um super beijo. E aí E aí